Que tá chorando! Tá claro, Poliano, tá? Não, eu tô falando na hora que ele tá entrando ali na frente. Chora não! Tá quase, tá? Isso dói demais! Vai comunicar, não dá não? Porra! Porra! Ai! Tô falando! Ai, tô chorando! Nossa! Tá, tá bom! Parece que eu tô falando que eu vou colocar aí. Especialmente eu tô tentando tirar em mim. Pirão!